Se o Caxias fizer, terminou. Lá vai Fernando, é zagueiro também. Se o Fernando fizer, o Caxias estará classificado. Lá vai Fernando, pra fazer a festa da massa, Grenat. Pra tornar o Caxias do Sul um ensurdecedor barulho de foguetes agora. Alô, torcedor, Grenat. Aquelas 12 mil almas que estavam no centenário na semana passada. Prontas pra explodir agora com a classificação. Fernando partiu pra bola, preparou, bateu, é gol! Gol! Gol do Caxias! Fernando! O Caxias está classificado para o mata-mata decisivo. Faltam dois jogos pra sair desse porão do inferno, desta maldita Série D. Que não é o lugar do Caxias. Jamais será o lugar do Caxias. Este inferno, este desastre desta Série D está com os dias contados. Porque o Caxias andou perto de ser eliminado. Mas na hora da verdade, pesou a força, a calma, a competência. Um ano que está sendo trilhado diferente dos outros. Um Caxias vice-campeão gaúcho. A justiça divina se fez hoje. E faltam dois jogos. Faltam dois! Agora serão 20 mil pessoas. Agora não serão 4 mil no estádio. Agora serão 20 mil. Pra depois decidir contra quem vier. E o Caxias vai forte, vai grande. Pra buscar essa decisão. Terminou! Terminou! O Caxias supera o Ceilândia. E toda a provocação e a história do deserto, que ia morrer de sede. Que os gaúchos iam morrer de sede. Tudo isso está ultrapassado. O Caxias passa por uma dificuldade enorme. O Caxias consegue superar imensas dificuldades. E vai gigantesco. O Caxias sai grande desse mata-mata. O Caxias cresce. O Caxias ganha ânimo. Ganha confiança. Pra tornar do Centenário um caldeirão. Pra não ter que passar esse sufoco depois na volta contra...